Cerca de 300 vítimas do terremoto de sábado no Afeganistão foram enterradas em uma área rural no oeste do país. Muitos ainda estão presos sob os escombros, depois que o terremoto matou mais de 2 mil pessoas. Após o terremoto de sábado no Afeganistão, cerca de 300 vítimas foram enterradas no oeste do país, onde famílias inteiras foram destruídas pelo fenômeno. Tremores são comuns em território afegão, mas o do último fim de semana foi o mais mortal em mais de 25 anos. O fenômeno de magnitude 6,3 foi seguido por oito secundários, deixando mais de 2 mil mortos. Há famílias em que não sobrou ninguém vivo. Eles foram levados por outras pessoas. Não sobrou ninguém. Nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém. Havia uma família com 20 membros sob os escombros. Só restaram dois deles, porque estavam na cidade. Quando voltaram, encontraram 20 de seus familiares sob os escombros. Enquanto alguns se despedem dos parentes, outros ainda procuram sobreviventes nos escombros. A maioria das casas rurais do país é feita de tijolos e madeira. Muitas vezes, várias gerações vivem sob o mesmo teto. De acordo com a ONU, em 11 vilarejos do distrito rural de Zendajan, localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Herat, 100% das casas destruídas eram feitas de tijolos e madeira.